Alô amigos da TV Clube, muito boa tarde, seja bem-vindo você para a Esporte que está começando ao vivo E hoje é terça-feira, hoje é dia das garotas do AQPE Hoje, tá entendido, show de bola, programa, chega mais próximo na TV, é isso mesmo A gente vai começar com o Santa Cruz, que é o seguinte, paredão Tricolor de Arruda, sensacional de vida Tá todo mundo falando que os atacantes do Santa Cruz não faziam gol Aí os caras de uma vez só mandaram pra rede quatro bolas Vamos ver aqui, ó Este ano o ataque do Santa Cruz ainda não havia feito um golzinho sequer em seis jogos Mas na estreia do Campeonato Pernambucano tudo mudou Os homens de frente de uma só vez balançaram as redes do central quatro vezes Pra Kant, fazendo gol, ele começa a ter mais confiança Ele tem a confiança do torcedor, tem a confiança dos companheiros, do comandante Isso é bom pra eles e bom pra nós também Que a gente sabe que a gente pode contar com esses atletas Confiança que veio em boa hora para Cassiano Tento ajudar sempre onde eu tô jogando Muito feliz pelo gol, pela estreia no Arruda Vou falar em atacante, o homem gol mais conhecido do Arruda andou pisando na bola Ele mesmo, Flávio Caçarrato, foi punido pelo técnico Vica O Flávio foi relacionado na sexta-feira Chegou no sábado, uma hora e quinze minutos de atraso do treino apronto Por isso que ele ficou de fora do jogo É, e Caçarrato, autor de gols importantes Decisivos pro Santa, explicou que dormiu um pouquinho demais É, e Caçarrato tem que se ligar Porque a preocupação do ataque aparentemente já foi resolvida Agora o problema da equipe coral é mais atrás No ano passado era muito difícil as equipes fazerem gols na gente A gente quase não tomava gol Era uma equipe bem mais sólida E esse ano nós estamos tomando muitos gols Gol dos gols E na teoria, gols dados Gol de erros, nós A gente permite com que o adversário vá lá e faça os gols com uma certa facilidade É isso aí, pois é, a gente aprende Agora atrás tem que arrumar também Boa tarde para ele Não tem algum sentido não É só o sistema de defesa É difícil você encontrar uma equipe que esteja bem, bem compacta Na defesa, a gente está falando de clube, de futebol Papote, papote, fica aí Paredão, mas fala aí, esquece isso aí, Paredão, me fala Agora é o seguinte, o Caçarrato está procurando um despertador Você vai poder cobrar um despertador para dar para ele Eu vou dar um daquele munitão que tem um tricolor daquele munitão Lá lá no Santa Store tem ele Aí o Caçarrato vai cobrar no paredão, despertador para ele chegar atrasado Quem chegou atrasado o time faz gol e ele fica Foi pior para ele, né, Roberto? É verdade Alô, o diretor se chama Macaron, boa tarde Quando é que o Náutico ia jogar no campeonato? Fica aí, por favor E com quem? E com quem? E com quem? Boa tarde Boa tarde Tem que responder a gente, é o presidente de Galvez na Copa Agora pelo menos uma coisa Eu quero ver, João, eu quero ver Vamos fazer uma coisa O pessoal está fazendo uma auditoria lá Que é certíssimo para saber onde está o dinheiro, meu amigo Do Náutico, tem que fazer isso aí, né, Roberto? É verdade Aliás, o tempo mesmo vai de campanha É, Roberto, vai de campanha Muito bem, vamos fazer uma coisa, o diretor Vamos ver o Náutico aqui Porque eu lembro, os jogadores estão treinando Na verdade, está todo mundo já pensando Quando quer jogar e quando vai começar a jogar Vamos ver aqui O Náutico começou a temporada disputando a Copa do Nordeste Mas essa competição já era Eliminado na primeira fase A meta agora é outra O campeonato Pernambucano começa agora A gente acabou a Copa do Nordeste Infelizmente a gente saiu Agora é focar no Pernambucano Que faz 10 anos que o clube não ganha E vamos com tudo para o Pernambucano O problema é que nem os próprios jogadores sabem Onde e quando vai ser a estreia do Timor O nosso pensamento é sim para o próximo jogo Com certeza o professor tem falado bastante Que a gente mantém a gente concentrado, focado Se existe algo de bom em toda essa desorganização do estadual É que o grupo ganhou um tempo a mais para treinar Atrapalha para um lado E ajudou a gente que a gente vai ter mais tempo de trabalho Mais alguns dias para ganhar treino Para ganhar condição física, condição técnica, condição tática E em meio a tantas indefinições Eles estão trabalhando até a parte psicológica A gente trabalhou bastante esse lado nosso Esse lado psicológico Para a gente ficar forte, mentalmente forte Não deixar as coisas externas atrapalharem O que acontece dentro de campo Muito bem, está aí o Mauro que está treinando, treinando Parece que vai jogar contra o Central na quinta-feira Pois é, Roberto, porque eu gosto de falar de futebol Eu vou tapetar essas coisas Deixa isso falar Exatamente Futebol, são um liso que a gente está tendo tempo suficiente Para arrumar o time Para arrumar o time Então, se o time na quinta-feira tiver jogo contra o Central Não jogar nada Aí tem que ser cobrado, Roberto Muito bem, esse é o diretor para todos E na mais próxima na TV Porque agora tem o concurso de garota aqui E hoje, show de bola Aliás, vamos começar com as meninas aqui, né A Lini Nicasia é a garota número um E a garota número dois é a Andressa Ferreira Mas antes de mostrar a gente A gente mostra aqui os jurados de hoje, né Que estão aqui O Luiz Henrique é do Diário de Pernambuco O Eduardo Gonçalves que é do AQPE Também a Jaqueline Milé que é modelo Também está presente aqui A Janaína Viana que é do Diário de Pernambuco E a Tatiana Sotero que faz parte do blog, né E também é da coluna do João Alberto Valeu, obrigado a participação de vocês aqui Valeu Vamos escolher as meninas Então, vamos começar, show me Vamos começar, diretor Vamos começar, aparelhão A garota número um Aqui na Passarela A Lini Nicasia Por favor, Lini Você pode botar no www GarotaQPE.com.br Hoje, muito fácil Você também comprou a QPE Para a gente comprar o Deposita Nas ruas do Diário Garota número dois Andressa Ferreira Por favor, Andressa Você pode botar também Através do Facebook Clicando e curtindo a página Da garota AQPE no Facebook Muito bem O seu homem ganhou um beijo O que é isso, né Você mandou o portal Você está expulso Você está expulso Vamos conversar aqui com a Lini Tudo bem, Lini? Tudo bem? A Lini, você mora onde? Mora de Peixinhos Peixinhos E aí, Lini? Concorrendo a garota AQPE pedindo voto pessoal, né? É, isso aí Eu quero agradecer muito As pessoas que moram na rua Na minha casa Qual é a sua rua lá? Qual é a sua rua lá? Rua Líbano Rua Líbano Votar então, né, Lini? Tá bom? Garota número um E agradecer também a minha família Que se eu fosse estar aqui longe É muito grande Então deixa Não acaba o projeto Eu quero agradecer Valeu, então, Lini Quero agradecer a eles Valeu, Andressa Ferreira Que coisinha mais linda Andressa Ferreira Andressa, você mora em que bairro? Casio do Seco Casio do Seco Pedi o pessoal para votar em Casio do Seco Aliás, hoje, para eles Então você está bem São dois tricolores Duas belezuras É, e aí Pede o pessoal para votar em você Gente, compra o jornal É apenas 25 centavos E... Votar em você Votar em mim Garota número dois Curtam e voltam lá, tá, gente? Tudo bom, voto em vocês E os torcedores Os náuticos Toda coisa E os portam Conto com vocês, tá? Muito bem, galera Valeu, então Aí, ó As duas garotas Daqui a pouco elas vão voltar Para encerrar aqui o clipe E hoje o showman não vai dançar Ele foi proibido Pela direção do programa de dançar Cortaram o microfone do showman Hoje ele está um negócio sério Ó, vamos falar do esporte E do nosso showman Porque tem um cara Que disse que está engajado Com o Santa Cruz Mas é Que esse ano vai ser campeão Para eu dar uma prestação Que o zagueiro do esporte disse Põe na tela aqui O esporte estreia amanhã No campeonato pernambucano O jogo é contra o Salgueiro Na Ilha do Retiro A equipe está ansiosa Para o início da competição E já tem jogador afirmando Que o time é favorito Para levantar o título É o grande favorito O esporte investiu pesado Quando trouxe jogadores de nível E é mais que obrigação Nós sermos campeões Eu vim aqui para ser campeão Pernambucano Da Copa do Nordeste Mas será que essas declarações Não podem inflamar os outros adversários? Não estou falando mentira Pelo CT, por tudo Pelo investimento do esporte É o favorito Eles sabem também Eles sabem do investimento Que o esporte tem Disputando o estadual Pela primeira vez O atleta confessa Tem um adversário Que está atravessado Na garganta do leão Estamos com o Santa Cruz Engasgado Que já faz três anos Também que perdemos A final para eles Está engasgado Mas esse ano A gente vai ser campeão Pernambucano Mais experiente no grupo Rubro Negro O goleiro Magrão Fala com mais cuidado Diminuindo a empolgação Do recém-chegado Everton Pasco Acredito que Esporte Náutico Santa Cruz Salgueiro Só tem mais três Acho que todos tem Tem chances aí De conquistar esse campeonato Espero que o esporte Possa conquistar esse título Muito bem Muito bem O exame O exame O Everton Pasco Diz que está Está afetado No time do seu exame Que vai ser campeão Você que tem Quem vai ser campeão Esse ano O esporte É mesmo Tá certo Deixa eu ver Se está cortado O microfone Tá certo Tá não Tá ok O esporte Vai ser campeão Vai ser campeão Tá certo Quem é o favorito O esporte O esporte O paredão Não gostou Ele é na escola De neto babaca Aquele neto babaca Ele é o neto babaca É É Ele é Ele é o neto babaca Ele é o neto babaca Mas quem está certo Quem está certo Quem está certo Quem está certo O zagueiro e o neto O neto babaca O diretor O cara Ele é o favorito Tá errado um campeão É mesmo Ele jogou onde O 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 Também o de Jair Moraes. Eles estão fazendo os bonecos aqui pra destilar nos Gigante de Olinda, né? Oficina de bonecos aqui. Põe aqui, por favor, ainda os bonecos que eles estão fazendo. Tá fazendo o boneco do Paredão, do Showmé, do diretor oficial da bancada e o meu boneco aí também pra destilar. Obrigado, então. O Gustavo Alex e o de Jair Moraes são artistas plásticos que estão com a gente. Atenção, o momento Showmé aqui no programa. É bola na canela, né, Showmé? Você sabe, infelizmente, né? Olha o que o cara fez com o Juizão aqui. E põe na tela no Supersport. Atenção. Aí, o cara aproveitou que a bola subiu, deu empurrão no Juiz, meu amigo. Olha, Showmé, isso parece que é teu primo, Showmé. Ele olhou, ele olhou. Olha, olha o Juizão. Pegue pro posto. Pegue pro posto do cara, Rubinho. É, amigo do Showmé, ele. Pegue o miguezinho. Pegue o miguezinho e fez o negócio do Suero. Ó, atenção. Chega mais próximo na TV, porque agora é o momento Ilha da Costa aqui no programa. Aliás, hoje, o nosso Bill tem um recado pra galera. Vamos ver aqui, ó. Seja bem-vindo ao grupo Ilha da Costa. Aqui no Ilha da Costa 1, tem o melhor filé parmegiana da cidade. Pizza no forno a lenha. No Ilha da Costa 2, tem um self-service com os pratos mais gostosos. E à noite, uma mesa de frios. Aqui também tem o Ilha do Uemun e o Ilha Sushi. No Ilha Sertaneja, o melhor da cozinha regional. Ou se é um self-service especial. No Ilha dos Navegantes, você encontra grelhados e frutos do mar. Em um cardápio feito exclusivamente pra você. E no Ilha de Crepe, tem crepes doces e salgados. Ficou com água na boca? Então venha e escolha seu prato preferido. Grupo Ilha da Costa em boa viagem. Entrega do homicídio 3466-2222. Muito bem, esse é o Ilha da Costa. Aliás, já todo mundo convidado hoje. O senhor vai pagar a conta hoje. Daqui a pouquinho vocês vão voltar. Tem muito mais Supersport que atendem na TV Clube. Já, já.